Filha de Heidi Klum, de 17 anos, já se tornou presença notada na passarela e em capas de revista. Ser modelo era uma questão de tempo e o trabalho tem no confirmado, protegida do mundo da fama quando era mais pequena, Leni Klum começou a despontar há quase dois anos e agora é sem filtros que vai mostrando as suas conquistas. Aos 17, a jovem honra o legado da mãe, a eterna top model, apresentadora e atriz alemã Heidi Klum, e já se move bem na moda. Com ou sem a progenitora por perto. Em poses individuais, as duas protagonizaram as primeiras páginas da edição de abril da Harper's Bazaar Germânica e Heidi recordou que Leni começou a mostrar interesse pela profissão com apenas 11 anos. À mesma publicação, a adolescente também contou qual o melhor conselho que recebeu da mãe. Ela está sempre a dizer-me, ser apenas fiel a ti própria e não deixes que o que as outras pessoas dizem te afetem ou mudem o que estás a fazer. E é sempre bom dizer não. Ignorar comentários está entre as dicas recebidas e acatadas. Apesar de todo o mediatismo que sempre teve à sua volta, Heidi Klum, de 48 anos, nunca deixou de zelar pela privacidade dos filhos, mantendo-os afastados das redes sociais onde há muito tem uma forte presença. Só há quase dois anos é que Leni, a mais velha, começou a ver-se mais, inclusive é no universo digital, reunindo agora mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram. Foi depois de ter decidido seguir os passos da progenitora como modelo, 4 anos depois da oportunidade inicial. A primeira oferta surgiu quando eu tinha apenas 12 ou 13 anos, de uma marca que gostava de usar, Brandy Melville. Na altura, implorei à minha mãe, mas sem hipótese. Agora entendo que seria muito cedo, recordou na primeira entrevista dada. Já sem reservas, ainda ao lado da mãe, em setembro de 2020, protagonizou a capa da Vogue Alemã, estreando-se sozinha o ano passado na Glamour. Para Leni, tornar-se modelo era uma questão de tempo e assim foi. Em agosto de 2021 também desfilou para a Dolce & Gabbana, em Veneza, nunca mais parando de figurar em importantes editoriais. Leni Klum é fruto da curta relação de Heidi com o magnata da Fórmula 1 italiano Flávio Briatore, mas foi adotada em 2009 pelo cantor Sil, que foi companheiro da mãe durante muitos anos. E aí 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 E aí